Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquidias.com.br e hoje eu tenho mais kits de catiléas para vocês, aproveita aí que o dia de hoje está fantástico! Bom pessoal, já separei as plantas aqui para vocês, já já nós vamos falar delas. Pessoal, hoje é domingo, dia 19 de abril de 2020 e eu queria começar esse vídeo agradecendo a todos vocês pela confiança em nosso trabalho, aos nossos fornecedores também que confiam no trabalho que a gente faz e um agradecimento especial a toda a equipe da loja, a todo mundo que fez tudo isso acontecer. A gente trabalhou muito forte, fomos atrás de promoções muito boas para vocês e com isso a gente conseguiu mandar praticamente 800 caixas em 20 dias. 800 caixas, não é com 800 plantas, é muita coisa. Tem kit que vai 10 plantas, tem kit que vai 7, tem kit com 4, nem imaginam a quantidade total de plantas. Foram 800 caixas, 800 pedidos em 20 dias. Então, o vídeo de hoje vai começar com um agradecimento especial aos meninos da embalagem, o Eric e o Alex, a Débora que coordena toda a parte operacional, sem ela coordenar tudo, nada disso ia funcionar. E agradecer também o Lucas e a Stephanie que estão dando um suporte para a gente no atendimento. Sem esse suporte deles a gente não ia conseguir chegar a esses números também, porque eles acabam fazendo uma tarefa que antes era dividida entre eu e a Débora e a gente acabava perdendo um pouco o foco das atividades principais. No caso dela, a parte operacional e eu na parte comercial. E agradecer também o Davi, que é meu filho mais velho, ele ajudou bastante a gente nesses últimos dias e o Hélder, o Caçulinha, também ajudou nesses dias aí também. Ele está sempre... a gente desenvaza as plantas, ele tira os vasos, vai juntando para a gente. Ele trabalha bastante aqui com a gente também. E o Marcelo do Correio, que está sempre dando uma mão para a gente aí também. Tem dia que é muita caixa, ele carrega lá enquanto os minutos estão terminando a embalagem. Então, um agradecimento aí para todo mundo, assim como eu já falei para os fornecedores também e para vocês que acreditam no nosso trabalho. Beleza? Bom, dito tudo isso, vamos lá falar dos kits de hoje? Bom pessoal, essas plantas que eu trouxe para vocês hoje são plantas que estão entrando na época de floração agora. Eu tenho uma ou outra unidade que estão com botões e ainda tem várias outras que tem chance de abrir os botões aí na casa de vocês, tá? Não são todas, quem for comprando primeiro vai receber nas unidades que estiverem com botão. Beleza? Primeiro kit de hoje, pessoal, vai duas plantas adultas, tá? Uma vermelha e uma amarela. Plantas lindíssimas, já estou com a primeira aqui na mão. Essa daqui, gente, é a Chinese Button Door, tá? Olha só, gente, os botõezões. Vocês estão vendo a foto da floração aí na tela. É uma planta de porte bem grande e ela ainda chega a crescer mais que isso, tá? Para você que gosta de planta de porte grande. As flores também são bem grandes, tá? Então, o Chinese Button Door tem uma característica que eu preciso passar para vocês que é muito importante. Muitas pessoas compram essa planta e pensam que ela está doente, tá? E não é. Ela tem manchas nas folhas, tá vendo? É normal dessa planta, por conta da característica do pigmentação forte na floração. Então, essa pigmentação se reflete também na folhagem, tá? Então, tá aí, primeira planta do kit número 1. Esse kit saindo no Mercado Livre, Chinese Button Door. Junto com ela, pessoal, separamos uma outra planta de porte grande. Esse kit é para você que gosta de plantão, planta grandona, tá? É a BLC Ana Maria Braga. Gente, olha o tamanhão da planta, tá? As plantas do lote estão todas com um tamanho muito semelhante a esse. Como eu falei, estão entrando em floração também. E a floração dela, vocês estão vendo aí na tela. Uma floração vermelha muito bonita. Duas plantas de cultivo fácil, ideais para você que é iniciante, tá? Então, tá aí o kit com as duas, pessoal. Sai por R$109,90 no Mercado Livre, tá? Essa promoção está saindo no Mercado Livre devido ao tamanho das plantas. A gente não consegue custear uma planta tão grande, um kit com plantas tão grandes nos fretes promocionais do site, beleza? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Entra aí e garante a sua. Pessoal, a próxima planta é a Lina Costa. Gente, isso aqui também para quem gosta de planta grande e floração grande e aromática, tá? Essa Lina Costa, ela tem uma flor tão grande quanto a Chialin. A coloração também é um vinho muito bonito. E olha como estão bonitos os exemplares, tá, pessoal? Então, primeira planta desse próximo kit, Lina Costa. Uma planta que a gente traz eventualmente só. E, digo mais, tá, pessoal? Essa planta, nesse último lote agora, ela veio com um preço muito legal, tá? A gente pegava dessa planta com um preço muito mais alto. Para vocês terem uma noção, a gente vendia uma única planta dessa por R$119,90. Porque ela era uma planta muito mais cara. Dessa última vez agora, a gente conseguiu um lote com um preço bem mais interessante. Então, tá aí a chance de ter uma maravilhosa Lina Costa na sua casa. Junto com ela, vai a maravilhosa Orglades Grand. Gente, branca, labelo vermelho, planta muito bonita, flor grande. E o que é mais legal? Olha o tamanho que estão os exemplares, gente. Fantástico, ó. Para quem gosta de dividir, dá para fazer três plantas aí bonitas, tá? Não três plantas pequenininhas, não, tá? Olha que legal, ó. Ou, você que gosta de torceira, dá para colocar num vaso maior e aguardar as brotações para a próxima floração, tá? Então, eu levo as duas, pessoal, pelo valor de R$119,90. Como eu falei para vocês, só ali na costa o preço normal dela era R$119,90. Então, era uma planta cara a gente conseguiu um lote com um preço bem interessante. Provavelmente, por conta da crise que a gente está vivendo. Então, a produção não consegue escoar e acabam surgindo algumas promoções. E com isso, os beneficiados são vocês que conseguem ter aí num preço mais interessante, tá? Então, tá aí, ó. Tulseira de Orglades Grand junto com a Lina Costa por R$119,90 no Mercado Livre. O link também está aqui na descrição do vídeo. Gente, para tudo e presta atenção nesse próximo kit. Isso aqui, gente, é uma planta que está vindo pela primeira vez para a gente. Vamos falar primeiro do vegetal. Não está tão grande como as que eu mostrei anteriormente. Mas, olha o espetáculo da floração dessa planta, gente. Planta maravilhosa, flor grande, tá? E é a primeira vez que está vindo para a gente, tá? Eu nunca tinha visto uma combinação de cores como essa, ó. Ela é um salmão meio fluorescente, labelo amarelo bem forte. Muito bonita, tá? Isso daqui é uma Yoshiko Suzuki cruzada com o Rodrigo Suzuki. Primeira vez que está vindo para a gente, tá, pessoal? Tem unidades com flores, tá? Então, quem tiver interesse pode garantir aí o seu kit que vai... A gente vai mandar com flores para os primeiros a comprar. Enquanto tiver com flores, a gente vai mandar, tá? Lembrando sempre, pessoal, que a floração pode danificar no transporte devido a longo tempo em transporte ou mesmo algum estresse que a planta venha a sofrer, tá? Os índios da embalagem vão ter todo o cuidado para garantir aí a maior chance da planta chegar com flores até vocês, mas pode acontecer de abortar no transporte. Então, está aí, ó. Aromática Yoshiko Suzuki cruzada com o Rodrigo Suzuki, novidade no catálogo. Junto com ela vai essa planta maravilhosa. Antes de mostrar a floração, que eu tenho uma com flor aqui para mostrar para vocês, eu queria que vocês prestassem atenção no tamanho do vegetal, gente. Olha o tamanho que veio a planta. Uma tolceira linda, tá? Dá para dividir, dá para cultivar como tolceira, como vocês acharem melhor, tá? Fica a gosto de vocês. Gente, isso daqui é uma catileia cruzeiro do sul. Olha que floração maravilhosa que essa planta apresenta, gente. Olha isso. Está aí, ó. Catileia cruzeiro do sul. Toceraça, planta enorme. Junto com a Yoshiko Suzuki cruzada com o Rodrigo Suzuki por R$119,90 no mercado livre, tá, gente? Essa planta também costuma vir cara. Por quê? Ela geralmente acompanha o preço das Durigan. As Durigan, elas têm um preço mais elevado. As Durigan quando vêm para a gente é na base de R$85,90, uma única planta. Você vai levar, ó, Yoshiko Suzuki com o Rodrigo Suzuki, maravilhosa que está ali, ó. Mais essa maravilhosa aqui, ó. Que é a catileia cruzeiro do sul por R$119,90. E detalhe, olha o tamanho do vegetal, gente. Coisa fina. É item para colecionador, tá, gente? É para você colocar no seu orquidário e ela ser aí a estrela do seu orquidário, tá? Então, quem tiver interesse, o link está aqui na descrição do vídeo. Está saindo também no mercado livre. Beleza? Bom, o próximo kit vai sair no nosso site Caixas de Orquídea. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, o próximo kit vai sair lá no site Caixas de Orquídeas. Ele sai com três plantas entrando em idade adulta, tá? Plantas maravilhosas, escolhidas a dedo, com florações bem coloridas e o preço está fantástico. Acompanhe aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, eu vou começar por duas plantas que vocês já conhecem, tá? A primeira, pessoal, é a BLC Xinjiang Diamond. Pessoal, essa planta tem um florescimento super cedo. Várias vezes eu trouxe plantas nesse pote. A gente vende como pré-adulta porque uma ou outra unidade não floresceu, né? Não são todas que já floresceram, tá? Então, algumas florescem um pouco antes, outras um pouco depois. Então, está como pré-adulta. Porém, vocês que acompanham o nosso trabalho aí diariamente já viram plantas dessa com flor desse tamanho, tá? Então, é uma planta já entrando em idade adulta, floração maravilhosa que vocês estão vendo aí na tela, muito colorida. E é uma das campeãs de vendas, tanto em nosso site quanto no Mercado Livre, tá? Então, primeira planta, Xinjiang Diamond, entrando aí nesse kit com três. Segunda planta é uma que vocês também já conhecem, que eu já trouxe para vocês. É uma potinara, também planta adulta, tá? Elas já florescem já nesse tamanho. Vocês que acompanham o nosso trabalho já chegaram a ver as potinara Burana Beauty com flor desse mesmo tamanho, tá? Então, outra planta entrando em idade adulta, potinara Burana Beauty. Planta muito colorida, muito bonita também. Fazendo par aí com a Diamond entre as mais coloridas que a gente consegue trazer para vocês, tá? Bom, pessoal, fechando esse kit com três plantas coloridas, eu tenho uma aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha isso, gente. Essa daqui é a Minisson Variedade Petit. Planta de porte baixinho, aromática, tá? Bem cheirosinha mesmo. E olha a floração, gente, que coisa linda, ó. Então tá aí, gente. Essas três plantas vão sair numa caixa, tá? Com frete promocional para vários locais do país. Já vou falar sobre o frete. Bom, pessoal, leva o kit com as três por R$ 89,90. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Pessoal, aproveita. Normalmente as plantas, ó. A Burana Beauty e a Xinjiang Diamond, elas custam na base de R$ 40,00 cada uma. E a Minisong ia sair por R$ 50,00, tá? Então daria aí R$ 130,00 esse kit com as três plantas. Você vai levar por R$ 89,90 as três. Vão identificadas, bonitinho. Lembrando que, como eu falei, a gente tem algumas unidades com flor. A gente vai mandar, mas a floração pode abortar no transporte, tá? A gente vai mandar com identificação e elas vão com raízes nuas para a gente conseguir oferecer os fretes promocionais. Vamos falar agora dos fretes promocionais? Gente, o link desse kit vai estar na descrição do vídeo. Lá nesse site, no caixa de arquitetos, você pode escolher um kit, dois kits, três kits. Quantos kits vocês quiserem. Se você estiver num local onde abrange o frete promocional, você paga um único frete fixo. Não importa o tamanho do seu pedido, tá? Vou dar alguns exemplos. Bahia, pessoal, R$ 30,00 de frete. Não importa quantos kits vocês quiserem comprar. Junta o amigo, a cumpade, a cumpade. Faz um pacotão e aproveita o frete promocional. Você que mora no Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás, R$ 20,00 somente o frete. Você que mora na região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, R$ 12,00 de frete. Aqui no Sudeste, Espírito Santo, R$ 20,00. Rio de Janeiro e Minas Gerais, R$ 12,00. Você que mora em São Paulo, você paga incríveis R$ 10,00 de frete. Gente, não compensa nem sair de casa. Aproveita aí que tá todo mundo já em quarentena, não pode sair de casa mesmo. Mesmo que pudesse, gente, R$ 10,00 de frete é o que você vai pagar de estacionamento e gasolina pra ir no mercado aí do lado da sua casa. Então aproveita, gente. Tá incrível, as plantas estão incríveis, os fretes estão incríveis e é só entrar e comprar o seu kit, tá? Quem tiver dúvida, marca nos comentários, não compre com dúvida. Sempre nos contate antes de fechar o seu pedido se aparecer alguma dúvida, beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho e até mais. Se inscreva no canal.